Fala tropinha, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Guilherme, sendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal E no vídeo de hoje, mais um vídeo do nosso modo carreira no Tottenham Estamos chegando no episódio 9 aqui pra vocês Já chegamos na metade da temporada, estamos indo pro final Então a partir de agora é só jogo importante, jogo decisivo Então fica ligado até o final da série, até o final dessa primeira temporada pra você acompanhar tudo Pode ver ali em cima que já estamos no ano de 2023 Mas antes de começar esse episódio, conta com o seu apoio, deixa o likezão aí, antes de começar o vídeo Se inscreve no canal também, se você não for inscrito, ativa o sininho que é muito importante pra você receber as próximas notificações de vídeo E também compartilhe pra estar ajudando o nosso canal a chegar a 1500 inscritos até o final de 2021 Tá quase lá rapaziada, vamos se inscrever aí no canal Já falei demais, vou continuando no vídeo, vou mostrar pra vocês agora o calendário, todas as partidas que vamos fazer nesse vídeo de hoje Começando aí, o primeiro jogo contra o Wolverhampton pela Premier League O segundo jogo é contra o Port Maltz pela FA Cup O terceiro é contra o Burnley pela Premier League O quarto é contra o Fulham também pela Premier League E pra fechar vamos fazer um clássico contra o Chelsea Então esses vão ser nossos jogos de hoje Cinco jogos pra vocês Fique até o final do vídeo pra você saber quanto foi todas as partidas Seguindo aqui, agora vamos para as partidas Vamos emendar nosso primeiro jogo do episódio Tottenham contra o Wolverhampton, jogo válido pela Premier League Vamos jogar dentro da nossa casa, dentro do Tottenham Hotspur Stadium Com certeza vai ser um jogo muito difícil porque o Wolverhampton tem sido uma pedra no nosso sapato Mas o time já está escalado, tudo pronto Vamos para o jogo Final de partida, 3 para o Tottenham, 1 para o Wolverhampton Conseguimos vencer nosso adversário Que em partidas anteriores tem conseguido vencer a nossa equipe Mas dessa vez não deu para o Wolves Conseguimos vencer eles O primeiro gol da partida foi marcado pelo Grealish aos 14 minutos Depois o Haaland marcou um gol aos 49 Aos 85 minutos o Campanha diminuiu para o Wolves Mas no mesmo minuto o Haaland marcou outro gol Fazendo 3 a 1 para o Tottenham De lei ele foi eleito como o homem do jogo Na posse de bola o Tottenham ficou com 67% contra 33 do Wolves 27 chutes contra 11 E em chutes a gol, 10 contra 2 Essa foi a partida rapaziada Conseguimos vencer esse primeiro jogo Vamos seguir no vídeo Mudando a chavinha, mudando de campeonato Vamos agora para a FA Cup Port Malt contra Tottenham Jogo válido pela quarta rodada Vamos jogar fora de casa Dentro do Fraton Park Que é a casa do Port Malt Vamos tentar vencer Porque aqui na FA Cup Perdeu está fora Espero que seja um jogo fácil Mas vamos para cima Vamos para o jogo Final de partida 3 para o Port Malt E 7 para o Tottenham Aplicamos uma goleada fantástica E estamos classificados para a próxima fase da FA Cup Eu disse que esperava o jogo fácil Mas não pensei que ia ser essa goleada Abrimos 3x0 com Grealish, Fekir e Lo Celso Depois o Arnes diminuiu para o Port Malt Fazendo 3x1 na partida Haaland, Winks e Fekir fizeram 6x1 para o Tottenham Depois o Kennel diminuiu de novo para 6x2 Grealish marcou o sétimo gol do Tottenham E o Harrison marcou de pênalti o último gol da partida Aos 89 minutos Então assim ficou o jogo 3 para o Port Malt E 7 para o Tottenham Dessa vez o homem do jogo foi o Grealish Na posse de bola o Port Malt ficou com 22% contra 78% do Tottenham Nas finalizações 5 para o Port Malt E 33 para o Tottenham E em chutes a gol 3 contra 17 Mas vale ressaltar que nossa defesa não foi bem nessa partida O Port Malt finalizou 5x 3 no gol E todos eles entraram Então temos que treinar Observar essa parte defensiva E tentar melhorar daqui para frente Já saiu o sorteio aqui da 5ª rodada da FA Cup O Reading vai pegar o Liverpool O Leicester vai pegar o Schifield Não é o United, é o outro O Aston Villa vai pegar o Derby Country O Brentford vai pegar o Schifield United O Breston vai pegar o Leeds United O Tottenham vai pegar o West Ham United Nottingham Forest contra a Chelsea E no último jogo o Breck Burley contra o Denham Que eliminou o Manchester United na 4ª rodada Estamos no dia 24 de janeiro de 2023 E a janela de transferência já está se fechando Chegou uma proposta pelo Tanganga Que é um zagueiro jovem muito promissor De 16 milhões de dólares Mas eu não vou aceitar Ele até queria ir Mas eu não vou aceitar Porque ele é muito promissor É novo E tem muito a render para o nosso time ainda no futuro Indo agora para o terceiro jogo aqui do episódio Burley contra a Tottenham Vamos jogar fora de casa No Turf e Morr Que é o estádio do Burley Jogo válido pela Premier League Espero também mais um jogo fácil Será que a gente vai conseguir uma goleada? Temos que vencer para conseguir se manter na liderança do campeonato As escalações já estão na tela Vamos para a partida Fim de jogo Mais uma vitória do Tottenham Dessa vez fora de casa 4x2 em cima do Burley Mas começamos perdendo com o gol do Wood Aos 20 minutos para o Burley O Haaland empatou o jogo aos 31 minutos Depois o Fekir virou aos 48 O Haaland fez 3x1 aos 64 O Vidra diminuiu para o Burley aos 70 E para fechar aos 75 minutos Haaland marcou seu terceiro gol na partida Fechando o placar por 4x2 O homem do jogo foi o Haaland Head-trick para ele Na aposta de bola o Burley ficou com 33% Contra 67% do Tottenham Nas finalizações 5x35 E em chutes a gol 2x13 Chegou mais uma proposta Dessa vez o Sevilla enviou uma proposta pelo Reguilhão No episódio passado o Valencia Tentou contratar ele mas eu não vendi E dessa vez eu vou fazer a mesma coisa Eu não quero vender E ele também não quer sair É uma boa proposta de 62 milhões de dólares Mas vou estar rejeitando E a Lazio chegou com uma boa proposta aí Pelo Berguin 55 milhões e meio de dólares Mas ele está jogando muito bem Estou gostando do rendimento dele Eu não vou vender Ele também é ambicioso E acredita que é uma transferência para a Lazio Seria um passo atrás na sua carreira Então ele vai continuar aqui no Tottenham Vamos agora para a próxima partida Mais um jogo da Premier League Tottenham contra o Fulham Vamos jogar dentro da nossa casa Dentro do Tottenham Rootpool Stadium A meta é tentar mais uma vitória né A gente vai para o campo Sempre pensando na vitória Pensando nos 3 pontos A escalação dos dois times já estão na tela Tudo pronto para o jogo Vamos para o resultado Final de partida Tomamos uma goleada dentro de casa O que não pode acontecer 3 para o Tottenham E 5 para o Fulham Eles começaram abrindo 3x0 Com o Cavalheiro E o Puck fez dois gols O Berguin diminuiu Fazendo 3x1 Aos 35 minutos E aos 47 Ele diminuiu para 3x2 O Rodrigo Moreno Fez 4x2 Aos 51 5x2 Aos 77 E no mesmo minuto O Winks fez 5x3 Diminuindo para o Tottenham O homem do jogo Foi o Rodrigo Moreno Na porta de bola O Tottenham ficou com 42% Contra 58 do Fulham Nas finalizações 31 contra 10 E em chutes a gol 10 para o Tottenham E 5 para o Fulham Jogamos até que bem essa partida Mas o Fulham foi muito objetivo Quando chegou Marcou todos os gols Mais uma vez A nossa zaga Não deu conta do recado Mas é inadmissível Perder para um time Que está disputando ali Na zona de rebaixamento Da Premier League Ainda mais nessa reta final Que cada ponto É muito importante Esquecendo a derrota Vamos agora Para o último jogo Do vídeo Um clássico de Londres Chelsea contra Tottenham Vamos jogar fora de casa Dentro dos Transferbride Vai ser um jogo Muito difícil né Porque os dois times Estão disputando A parte de cima Da tabela E também porque É um clássico É muito importante vencer Para elevar a moral Da equipe As escalações Já estão na tela Dois timaços Já está tudo pronto Vamos para o jogo Fim de partida Um para o Chelsea Um para o Tottenham Não conseguimos vencer Nessa última partida Do episódio Mas pelo menos Conquistamos um ponto O jogo foi muito morno Muito devagar No primeiro tempo Não aconteceu nada demais Só no segundo Que aconteceu O primeiro gol da partida Foi marcado pelo Kai Havertz Aos 72 minutos E chegando já no final Pensei que a gente ia perder Essa partida Mas o gol do Haaland Empatou o jogo Fazendo um a um Aos 86 minutos O homem do jogo Foi o Havertz Que fez o gol do Chelsea Na posse de bola 64 para o Chelsea E 36% para o Tottenham Nas finalizações 14 contra 22 E em chutes a gol 7 contra 4 Vamos agora Para a classificação final Da Premier League Classificação na tela Para vocês O Tottenham Segue primeiro Com 72 pontos Chegamos ao nosso Centésimo gol Marcado na Premier League Em 29 rodadas Mas também Em compensação Somos a nona Pior defesa Do campeonato Logo atrás O segundo Tem o Manchester United Com 69 Com 69 também Temos o Chelsea Que está em terceiro O Liverpool Está em quarto Com 65 O Everton Está em quinto Com 60 Na sexta colocação Temos o Leicester Com 53 pontos O Manchester City Em sétimo Com 49 Arsenal em oitavo Com 41 E fechando o G9 O West Ham Com 40 O Brighton Está na metade da tabela Com 39 Com 38 O Wolverhampton Está em décimo primeiro Newcastle em Aston Villa Estão com 35 pontos O Southampton Que está em décimo quarto Com 29 Crystal Palace Com 24 Burley Está em décimo sexto Com 23 E o Furham Que está na beirinha Da zona de rebaixamento Com 22 pontos Não sei como a gente Conseguiu perder De 5 a 3 Para esse time Em décimo oitavo Temos o Chief United Com 22 Décimo no ano O West Brout Com 19 E o Lanterninha Da Premier League Leeds United Com 18 pontos O artilheiro do campeonato É o Hallad Com 31 Junto com o Lewandowski Do Arsenal Com 31 também Cavani com 29 Agüero com 28 E o Glatisel Do Crystal Palace Com 25 Nas assistências Temos o Fekir Com 16 Junto com o Longstaff Do West Brout Albion Jinter Do Everton Com 13 Ruggays Do Aston Villa Com 12 Junto com o Josviak Do Burley Com 12 também Então é isso rapaziada Estamos chegando ao final De mais um episódio Aqui no nosso Modo Carreira No Tottenham Espero muito Que vocês tenham gostado No próximo episódio Vai começar As eliminatórias Da Europa League Os dois jogos Ida e volta Contra o Gent Mais jogos Da Premier League E também da FK Um episódio Recheado Para vocês E também Outro recado Que eu tenho Que dar Para vocês Que eu tive Um problema Aqui Com o meu PES 2021 E Rumo Estrelato Com o Gui Martins Está suspenso No canal Eu não sei Se eu vou conseguir Retomar ele Ou então Se eu vou ter Que fazer Criar um novo Save Criar um novo Rumo Estrelato Mas por enquanto Essa série Está suspensa Do canal Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Também Se você não for inscrito Ativa o sininho Que é muito importante Para você receber Os próximos vídeos Receber as próximas Notificações E não esquece De compartilhar O canal Para a gente Estar conseguindo Bater a nossa meta De 1500 inscritos Até o final De 2021 Vou deixar Meu Instagram Na tela Para vocês E o link Está na descrição Acompanhe também Rapaziada Nossa aba Comunidade Aqui no Youtube Tudo o que acontece Eu posto lá E também faço Algumas votações Para vocês Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Fui Tamo Juntos É nós Tropa Tchau 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 Tchau